Olá, meu nome é Jonathan e eu tenho 16 anos. Me conte, qual é o seu maior sonho? Tipo, ir para o espaço ou se tornar presidente? Infelizmente, sonhos assim não costumam se tornar realidade. Mas o meu sonho, inacreditável do jeito que é, se tornou real, mas não do jeito que eu queria. Inscreva-se no canal e eu te contarei a minha incrível história. Eu era um adolescente, completamente normal. Eu estudava em uma escola comum. E assim como todo mundo, eu tinha um sonho. Eu queria me tornar um verdadeiro agente secreto, como o James Bond. Eu amava os filmes dele e todas as coisas que envolviam espionagem. Eu sabia que não havia uma faculdade que te ensinava a ser um agente secreto. Então, eu só sonhava em um dia salvar o mundo ao lado do meu melhor amigo. Sim, o Max era igual a mim e também amava tudo sobre espiões. Todas as outras crianças pensavam que éramos geeks, mas na verdade, a gente só vivia no nosso mundinho mesmo. Eu também passava horas em sites que postavam sobre investigações reais e expunham todos os tipos de criminosos. Havia de tudo lá. Câmeras escondidas, telefones grampeados, espionagem. Eu invejava tanto as pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Um dia, vi um vídeo expondo todos os segredos de um policial desonesto. Foi tão legal que não pude me conter. E comentei o quanto queria lutar por justiça também. Foi aí que minha história começou. Alguns dias depois disso, um estranho me mandou uma mensagem. A mensagem dizia que uma organização secreta estava interessada em mim e queria que eu trabalhasse para eles. Claro, foi uma verdadeira surpresa, mas o que mais me chocou foi o endereço que me mandaram. Todos em nossa cidade conheciam aquele arranha-céu cheio de seguranças e havia todos os tipos de rumores sobre ele. Ficava no distrito comercial e ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Meus amigos me disseram que pertencia a algum tipo de organização secreta. E é claro, eu acreditava nisso. Mas agora, alguém que trabalhava naquele prédio estava me convidando para uma entrevista de emprego. Eu não podia acreditar que isso realmente estava acontecendo. Claro, eu imediatamente me preparei e corri até aquele endereço que eu já sabia de cor. O interior do prédio parecia ter saído de um filme de espionagem. Meu corpo foi escaneado em um detector de metais e checado para ver se havia algo errado. Então, fui conduzido a um escritório. Um homem de terno estava esperando por mim lá dentro. Ele imediatamente me avisou que tudo o que ouvisse ali era altamente secreto. Você pode me chamar de Sr. Smith, disse o homem de terno. Então, ele me contou que há muito tempo vinham observando minha fascinação por investigações secretas. Eles precisavam de um jovem que não levantasse suspeitas para trabalhar como espião. É por isso que os chefes de sua organização decidiram me recrutar. Será que tudo isso era real e meu sonho estava mesmo prestes a se tornar realidade? Sem hesitar, concordei com todas as condições. E haviam muitas. Em primeiro lugar, eu não podia contar a ninguém sobre o que estava fazendo. Em segundo lugar, eu ganharia um telefone especial e teria que correr para o prédio assim que me ligassem. E, finalmente, eu teria que realizar missões perigosas para a organização de vez em quando. Saí daquele prédio como uma pessoa completamente diferente. Senti uma responsabilidade enorme e uma frieza igualmente grande. À noite, Max e eu estávamos assistindo a um novo filme sobre agentes secretos. Mas eu não estava mais interessado em coisas assim, porque agora eu também era um deles. Eu queria muito contar ao Max sobre isso, mas me lembrei do que o homem de terno havia dito e fiquei em silêncio. Uma semana depois, quando eu estava saindo da escola, recebi minha primeira ligação no telefone secreto. Era o Sr. Smith. Ele disse que havia chegado a hora de eu partir para a minha primeira missão. Corri imediatamente para o prédio onde eu havia sido recrutado não muito tempo atrás. Eles me deram óculos com uma câmera embutida e colocaram um microfone escondido nas minhas roupas. Eu tinha que ir a um bote e seguir um homem. Eles me mostraram uma foto e me disseram que ele era muito perigoso. Se eu não o pegasse, ele poderia fazer um monte de coisas ruins. Depois que me explicaram a missão, fui imediatamente para o clube. Uma vez lá dentro, eu rapidamente localizei o homem e comecei a segui-lo discretamente. Eu fingi estar dançando com o pessoal, mas não tirei meus olhos da pessoa da foto. Ao mesmo tempo, a câmera em meus óculos tirava fotos de tudo o que ele fazia e o microfone gravava o que ele dizia. Ah, sim! Eu me senti como um verdadeiro espião. Continuei seguindo aquele cara até ele sair do clube. Só então fui à organização para entregar a eles tudo o que eu havia conseguido. O Sr. Smith me elogiou e disse que, por ter sido meu primeiro trabalho, eu tinha me saído muito bem. Depois disso, comecei a sair regularmente em missões para a organização secreta. Eu acompanhava todo tipo de pessoa e gravava suas conversas. Nem meus amigos nem meus pais sabiam o que eu fazia depois da escola. E eu me senti um verdadeiro agente secreto. No entanto, eu ainda não sabia qual era o nome daquela organização. Tudo o que eu sabia é que eles estavam protegendo o meio ambiente de alguma forma e expondo as pessoas que o poluíam. O Sr. Smith me explicou que alguns dos esquemas desses criminosos eram muito difíceis de serem expostos através dos meios legais. E, portanto, eles tinham que recorrer a alguns métodos menos honestos, que foi exatamente onde eu entrei. Mesmo assim, era tudo em nome do bem. Mas então, um dia, aconteceu algo. Naquele dia, o Sr. Smith me ligou depois da aula e me pediu para ir rapidamente para uma nova missão. Era algo perfeitamente normal. Eu tinha que arrombar a casa de um cara e conseguir algumas evidências de seus crimes. No entanto, quando me mostraram a foto dele, fiquei pasmo. Era o pai do Max. Eu não conseguia acreditar que ele estava poluindo o meio ambiente e infringindo a lei. O Sr. Smith percebeu minha surpresa e disse, Nós sabemos que você conhece essa pessoa, mas não se deixe enganar. Ele não é quem diz ser. O Sr. Smith me disse que o pai do Max conseguiu, de alguma forma, uma permissão para desmatar a floresta na reserva natural do nosso estado. Ele agiu com muito cuidado. Por isso, era impossível acusá-lo diretamente do crime. Só eu poderia fazê-lo confessar e salvar nossa floresta. Eu pensei um pouco sobre isso. Por um lado, ele era pai do meu melhor amigo. Por outro, eu tinha acabado de descobrir a terrível verdade sobre ele e eu era o único que podia detê-lo. O que o James Bond faria no meu lugar? Claro, ele lutaria por justiça. Eu concordei e disse que faria isso. Alguns dias depois, o Max deixou escapar que haveria uma festa em sua casa naquela noite. Percebi que era minha chance e perguntei se eu poderia ir também. O Max pareceu surpreso e disse que os amigos de seu pai iriam na festa para discutir alguns segredos. A festa não seria interessante, mas sugeri que aproveitássemos dessa situação e fizéssemos uma missão de espionagem. O Max pensou um pouco e concordou. Depois da aula, corri para a sede da organização para pegar uma câmera e um microfone. O Sr. Smith me elogiou quando soube da ideia que tive para a missão. Eu estava pronto para cumprir mais uma tarefa e fazer outra boa ação. A festa realmente não foi muito divertida. O pai do Max estava sentado discutindo algo com seus amigos. Ficamos por ali, fingindo ser espiões. Meu amigo nem percebeu que aquilo não era uma brincadeira para mim. Tentei chegar o mais perto que pude para conseguir uma foto melhor. Em algum momento, ouvi o pai do Max dizendo algo sobre a floresta. Era exatamente o que eu precisava. Eu fingi estar amarrando meus cadarços, enquanto, na verdade, eu estava tirando fotos e gravando tudo o que os adultos falavam. Depois da festa, corri imediatamente até o Sr. Smith. Queria contar a ele sobre o sucesso da minha missão o mais rápido possível. Ele assistiu ao vídeo que gravei e disse que eu fiz a coisa certa. Você está tendo um grande progresso. Em breve, estaremos lhe entregando as tarefas mais importantes e perigosas, acrescentou o Sr. Smith. Comecei a me imaginar como um verdadeiro espião, descobrindo conspirações mundiais. Então, de repente, tudo foi por água abaixo. Alguns dias depois da minha missão na festa, um vídeo expondo o pai do Max apareceu na internet. Eu assisti e não era o que eu esperava. Tudo o que eu havia filmado foi editado para parecer que ele estava confessando seus crimes. Mas o pai do Max não havia dito nada daquilo. Eu sabia que isso era coisa do Sr. Smith, mas não entendia por que ele tinha feito isso. Quando fui para a escola no dia seguinte, meu amigo estava furioso e me confrontou imediatamente. O Max disse que adivinhou na hora quem havia filmado seu pai. Jonathan, você é um traidor. Por que você fez isso? Perguntou ele com raiva. Comecei a dar desculpas e dizer que o pai do Max era uma pessoa má, que queria derrubar a floresta ilegalmente. Mas meu amigo disse que eu estava muito enganado. Seu pai era um ativista ecológico que lutava pela conservação da natureza. Quem realmente queria derrubar a floresta era uma organização secreta que havia obtido uma permissão ilegal para isso. O pai do Max e seus amigos estavam tentando impedir aquela organização. E as coisas estavam indo muito bem. Até eu me envolver e estragar tudo. Agora, o pai do Max parecia ser o cara mau, enquanto os verdadeiros criminosos iam se safar por minha culpa. Enquanto meu amigo me contava tudo isso, vi meus colegas começando a me olhar com raiva. Percebi que tinha acabado de perder o respeito de todos os alunos da minha escola. Para ser sincero, naquele momento, eu não me sentia mais como um espião. Eu me sentia um traidor. Eu tinha muitas perguntas para o Sr. Smith. Então corri para o prédio da organização. Quando entrei em seu escritório, disse imediatamente que eu suspeitava deles. Que a organização estava desonestamente tentando transformar pessoas boas em canalhas. O Sr. Smith me ouviu com calma e disse, Sim, Jonathan. Você está absolutamente certo. Espiões bonzinhos só existem nos filmes. Na vida real, eles atendem a qualquer capricho de quem está disposto a pagar. Eles se aproveitaram do meu sonho de me tornar um agente secreto e me enganaram. Eu entreguei pessoas boas para que o Sr. Smith e seus funcionários pudessem lucrar com isso. Só então eu entendi o que a organização estava fazendo e por que tudo era tão secreto. Afinal, se todos soubessem a verdade, já teriam se livrado daquele prédio. O Sr. Smith pareceu entender o que eu estava pensando e disse severamente, Agora, lembre-se, você assinou um contrato e precisa guardar nossos segredos. Caso contrário, você terá grandes problemas. Saí do prédio e decidi que nunca mais voltaria lá. Mas, o que devo fazer agora? A escola inteira pensa que eu sou um traidor. Eu cometi um erro e tenho que consertá-lo, mesmo que eu tenha que sofrer com as consequências. Isso é o que um verdadeiro James Bond faria. E você pode me ajudar. Compartilhe essa história e escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E você pode me ajudar.